Comem! São 30! Música É tudo nosso! Marinho do Maranhão! Vão com o titular do senhor Maranhão! Fala de Amiga do Maior Que dá Nossa Senhora a presa viva devoção E nesse ano em transcrição Nós sempre lembrarei que deixou Sou o filho de manteiga Que bate só no amor Ele é um dessa força transcrição Mundo no ar, mundo no ar Da Into Maior de sonho meu pra mim Sou o filho de manteiga Que bate só no meu azer Que bate só no meu azer Que bate só no meu azer Mundo no ar, mundo no ar Da Into Maior de sonho meu pra mim Eu sou o filho de manteiga Mundo no ar É prader tou nur O meu sonho jogando um parê Certei a vida na gravação de novo E a vida de ação é o bem do meu raiê O mundo nos trabalhos de batalha Eu amareço em guardião A boa manhã é os seus objetivos Oceano, o destino, curador e perfeição E a doutrina, a nossa fé, corações e desalino É o caminho para a guerra E a doutrina, a nossa fé E a doutrina, a nossa fé, corações e desalino É a doutrina, a nossa fé, corações e desalino E a doutrina, a nossa fé, corações e desalino É o caminho para a guerra Vai ouvir o teu dor Poxa o **** Amém! 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 Música 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 Música